Olá, o meu nome é Cláudia e este é o canal A Mulher Que Aama Livros Este vai ser um vídeo para vos mostrar os 19 livros que eu recebi, que eu comprei recentemente de autores portugueses, essencialmente autores portugueses e de uma biblioteca chamada Biblioteca Prestigio Os livros são todos assim, com capa rija e não há muito a dizer sobre eles É uma edição bastante simples, mas muito cuidada Já tive o prazer de ver e já estou a ler um livro desta coleção Exato, faz parte de, que podem ver, Associação Portuguesa de Escritores Portanto, são livros bem escolhidos Eu comprei estes 19 livros por 20 euros Pois é, então mas onde é que compraste estes livros? Eu posso dizer, há um site que se chama OLX A que as pessoas decidem vender os seus livros usados Aliás, os seus livros, as suas roupas, etc, etc E eu costumo visitar este site diariamente para ver se têm sempre novidades E vi lá que alguém estava a vender na minha terra Aliás, na minha terra eu não tive que pagar gastos de envio nem nada Foi só chegar lá a pessoa, dar um saco Eu pagar E foi muito simples Aliás, até vivo aqui muito perto da minha casa Foi muito mais fácil do que as minhas outras compras E então, estou aqui para vos mostrar E vamos começar Luísa Costa Gomes, conto outra vez Outro A mão esquerda de Cervantes José Jorge Letria Os censos incomuns Maria Isabel Branco Um beijo dado mais tarde Maria Gabriela Lassol Não o conheço Mário de Carvalho Bastante conhecido cá em Portugal Quatrocentos mil Quatrocentos mil Sestércios Não conheço este autor História da Bela Fria Tereza Veiga Também não conheço Este está um bocadinho estragado Contos à Moda do Porto Miguel Miranda Também não conheço Álbum de Família Oscar Lopes Seta Despedida Maria Judite Carvalho Já li um livro desta autora este ano Gostei muito Muito, 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 muito Grito Rui Nunes É o livro que eu estou a ler E estou a gostar muito Este senhor recebeu um prémio Muito importante cá em Portugal Um dos prémios com mais valor Monetário e prestígio Tem uma forma de escrever Mas eu depois vou fazer um vídeo sobre ele Foi o título que me saltou mais à vista Grito Faradoras Paulo Castilho Também não conheço O Sal da Língua O Sal da Língua Precedido de 30 poemas Eugênio de Andrado Este é o Eugênio de Andrado Ok, quem é que não conhece Eu conheço Mas eu como não ligo muita poesia Mas Estou bastante curiosa Muito curiosa As contadoras de histórias Fernanda Betelho Três histórias com final feliz Maria de Menezes Eu acho que já liá-lo desta escritora Uma pedra sobre o rio Margarida Fonseca Santos Crónicas Inocentes António Sampaio Gomes Sónia e Nuno Tratos de uma paixão Também tenho três Odílio Nunes O Correstor da Sereia Manuel Mengo E A Escada Carlos Gouveia e Melo Pronto, são autores que realmente Não se ouve falar Ou pouco mais Se ouve falar Um ou dois Três talvez No máximo Mas eu estou curiosa São livros que se lê facilmente E este O Grito de Rui Nunes Que já estou a ler Está a ser uma agradável surpresa Eu depois vou falar Mais sobre ele É um livro muito diferente Aliás, este autor Tem uma forma de escrever Completamente diferente Do que já li Ainda bem É bom Ler coisas novas e boas E é só Este vídeo é só mesmo para isso Um beijinho Adeus Espero que tenham gostado E se conheciam algum autor Se ficaram curiosos Com algum título Digam Talvez me sentivem A ler Uma Uma Um título deste Uma obra destas Mais depressa Do que eu estou A pensar Ler Beijinhos